Vamos aproveitar aí, né? Rock agora até dar uma dor. Então, esse é o segundo ano que a gente tá fazendo a chamada Carnavalesca do Rock. Esse ano a gente tá juntando oito bandos na programação. Tem arquivo, distro, barbecue, syncs, camarones, orquestra guitarrística, ravanes, verdade suprema. A vibe tá boa e eu acho que esse rock do Carnaval aqui tem tudo pra se consolidar. Já que em outros estados como Recife, Salvador, São Luís, já existe uma programação multicultural. Então, Natal tava precisando de uma e o pessoal da Capitania tá de parabéns pelo palco. E as bandas de rock tão de parabéns pelo espaço. Bom, a gente quer fazer com que o pessoal dance aí. Fazer aquela coisa de sempre, eletro-rock é animar. Acordei com uma puta ressaca, lavei a louça como ceboa. Olhei o techo e o gol em cima da mesa, minha cueca corta a molhar. Acordei com uma puta ressaca, lavei a louça como ceboa. Olhei o techo e o gol em cima da mesa, minha cueca corta a molhar. Acordei com uma puta ressaca, lavei a louça como ceboa. Olhei o techo e o gol em cima da mesa, minha cueca corta a molhar. Para a gente aqui de Natal é uma coisa muito importante por ser um espaço que a gente está tendo a mais agora para mostrar o nosso som. E a gente está aí, vamos fazer um puta show, vamos se divertir. O nosso tipo de carnaval é esse. O nosso tipo de carnaval é esse. O nosso tipo de carnaval é esse. Eu acho que é uma boa iniciativa para a cidade. O nosso tipo de carnaval é esse. A gente vai fazer o show que a gente já vem fazendo aí no Nordeste. O show está bacana, está legal. Tem música de nossos três EP's. Foi massa tocar aí. Muita gente compareceu ao evento. Stay in heavy metal. Muita gente. 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 Legenda Adriana Zanotto